E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta pra mais um Gameplay Experience, cara! E o jogo de hoje, Star Wars Destiny! Chamei meu brother Zombie, a gente bateu um X1 ali, os decks estão montados, não são o deck inicial, sacou dos dois lados? O Zombie comprou uns boosters, comprou um starter, montou um deck bacana, cada um jogou com um deck já modificado, então é um Gameplay com cartas já modificadas, beleza? Se você ainda não viu meu review, aqui em cima vai aparecer o link pra dizer o que eu achei do jogo, um pouco de explicação das regras, quais foram as minhas notas pra esse jogo, beleza? Dá aquele joinha da confiança, se inscreve no canal, bota nos comentários se você curtiu também jogar Star Wars Destiny e vamos pro Gameplay Experience! 1, 2, 3, 5... ...tá, pronto as cartas... 30! Não conte se você compra 5, então mais 1, vou lá pra ver quem vai ser o nosso tudo. 3, 5, Tá, então vamos fazer o Capas. O personagem dele tem 2 Davos, entendeu? os recursos e como é que consegue é o rolamento do dado ou durante a fase de manutenção primeiro você tem que escolher qual o campo de batalha que vai entrar jogo seu meu seu vai ser o meu vai ser descartado sempre nisso e aí como o prêmio de consolação vou ganhar dois esforços e tem que fazer aquele negócio agora não não isso aqui só faz para ele for reivindicar então fica aqui pode ser conseguindo exatamente eu vou rolar o dado daqui para ver o que eu pego não é isso não 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 você vai escolher o personagem para você ativar vou ativar isso aqui beleza isso aqui você só vai pegar quando você resolver beleza o dado tranquilo ok para jogar carne para o custinho dela né algumas tem custo outras não tá eu vou ver o seguinte eu vou jogar a carta tática de esquadrão eu vou ativar quanto os meus personagens não únicos que eu quiser tá personagem único personagem que tem um marcador aqui na frente entendeu então é organa só tem uma que eu não acredito só tem um ponto do canto só tem um esses aqui são de merdinha exato então eu vou usar essa carta e vou ativar esses dois aqui ao mesmo tempo que não são únicos que não são únicos na próxima agora a entendeu é que é que é que é uma aposta isso aqui para andar recurso isso aqui é azar e aí é e 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 como você vai marcando o ponto do vídeo? Transparar a gente aqui marca. Mateus, aqui marca o dado. Tipo três. Três dados. Tá, aí eu resolvo o dado por dados ou todos os dados daquele personagem? Não, você resolve os dados pelo tipo dele. Beleza. Entendeu? Você pode... Eu vou resolver isso daqui. Não, não, não. Eles são tipos diferentes, reparem. Esse aqui é de recurso. Esse aqui é de ataque de melee. Beleza. Se escolher resolver, você vai resolver um desses. Pode ser interessante ou não. Você rolar o dado do Conde agora. Porque se vier a função... Pode ser o mesmo outro tipo ali. Exato. Pode ser interessante. Tá bem, beleza. Vai lá. Você pode usar na próxima pegada de recurso. Exatamente. O limite da mão é cinco, né? Exato. Esse aqui na hora também não custa nada. Não custa nada. Perfeito. Todas as outras que tem. Tá. Recursos são só os cachatinhos, né? Só os cachatinhos. Isso. Dois pistolas. Olha. Vocês vão ganhar na minha carta. Vou usar isso aqui, isso aqui. Pegar as duas caras. Aquela carta vira de volta? Só no final. Então, pode cuidar. Eu posso fazer mais coisas esse turno sem ser isso? Não. Não, porque você pegou. Aí passa a ação pra mim. Beleza. Entendeu? Aí esse cara vira. É isso que eu tô falando. Não, não, não. Ele não vira. Não vira porque ele já foi utilizado. Tá. Não pode ser utilizado não. Não. Então, vai acabar o turno. Exato. Tanto que no final do turno você pode desvirar. Porque tem carta que pra ser utilizada eu tenho que ter mais caras desviradas do que ele. Beleza. Vai lá. Entendeu? Então, vamos lá. Eu vou usar isso daqui e eu vou dar dois tiros no... Você leu os poderes, Fabrício? Ih, mas não me diz muita coisa. Não? Não. Vamos lá. Conde do Kahn. Antes desse personagem receber um ou mais dano, você pode descartar uma carta de sua mão para dar um escudo a ele. Entendeu como é que isso funciona? Entendi. E o Grievous é o seguinte. Quando ele for matar um personagem, se ele tiver um aprimoramento nele, uma melhoria nele que não for habilidade, ele mata o cara e pega a melhoria pra ele. Tá? Eu vou dar dois tiros, então, do teu General Grievous. Ah, ele tem um bom de vida. Dez? Dez. Esse aqui é o bom de vida dele. Não, eu peguei dali. Ah, tá. Então pode. Tá, tá. Ok? Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Vai, você, porque eu acabei de dar ele pra cima. Beleza. Tudo de dano. E esse caboclo aqui. Então, um de dano bate no escudo, o escudo vai embora, ok, e eu também sou um de dano. Tranquilo. Tá, eu vou usar isso daqui e vou pegar um recurso. Tem uma dúvida, quando você tem um dado que é dois de dano, tem que ser no mesmo personagem? Tem. Tá, eu viro agora eles ou não, porque ainda não acabou o meu turno. Eu viro isso, eu que vou dar o crime de acabou o turno para poder fazer essa parada aqui. Ou você pode jogar cartas na sua mão, você pode baixar melhoria, você pode baixar upgrade, pode baixar suporte, pode jogar carta de evento, você não é obrigado a terminar. Você pode fazer quantas ações? Uma. Uma e aí você passa, você faz uma sua turno, tem carta que é encoscada e aí você realiza a carta e tem uma ação subsequente. Tá, eu vou botar essa carta aqui na mesa. Tem uma dinheirinha aí. Quando sai a paradinha ali dela, eu posso gastar um... quando sai essa paradinha, eu troco a melhoria, essa melhoria para uma melhoria azul da minha mão e posso pagar um recurso para ativar. É, esse é uma melhoria de equipamento. Você vai ter que botar em alguém. Ou no Conde. Estou no Conde. Estou no Conde. Estou no Conde. Ação, tá. Porque tem uma carta minha. Tem uma carta minha de evento que me dá duas ações extras. Ah, sim! Eu posso enrolar os dados dele? Não. São ações que você pode fazer. são ação extra é porque cada um só tem um assunto você queria três ações a linha foi essa de baixar a melhoria exato dele eu poderia baixar uma outra melhoria e fazer um outro evento exato tá bom a mesma vez aqui ó eu vou gastar esse recurso e vou baixar o cliente eu sou uma coisa que ele dá a suporte é bom é isso ele não fica associado a ninguém não ele é o posto separado assim eu tenho que ter que rolar agora para dar o tempo não só com a do cara exato eu vou escolher passar então para pegar que a parada posso baixar a melhoria da sua mão reduzindo o custo de alimão o que é a vida de guardião a habilidade guardião é o seguinte é antes de você ativar esse personagem você pode resolver com um dado de dano do jogador oponente aplicando o dano essa pessoa tá nesse cara aqui ainda mais porque acontece por exemplo tem esse dado aqui de dois entendeu ele sendo guardião ele pode falar olha antes de ativar esse personagem eu vou forçar você a resolver esse dado de ataque contra este personagem feliz por que é bom botar isso no conde que o pode ficar quando ele vai ver exato quando ele fosse atacado e ele não tiver escudo ele descarta a carta da mão grande escudo ou seja vai forçar atacar o cara então eu já entendeu tá vamos lá eu vou exaltar o ambiente vamos lá filha da mão eu vou descartar uma casa para ver isso aí você já tá então vamos lá e aí não pode mais jogar porque ele pegou o tico-tico exatamente tá eu vou descartar essa carta daqui eu poderia rolar esses dois mas porquê que eu revolu esses dois não é só com cara resolva não é a ação de você descartar uma carta na mão para ver rolar quantos dados temos não utilizar que você quiser a beleza eu estou utilizado qualquer cara exato tá é enfim isso aqui vai ser perdido que é só mais um isso aqui eu vou utilizar para poder pegar mais um reforço o escolto particular é um é um só um escolto particular mal é um só que eu mas eu pago menos não sim mas se não tem um só a taxa de graça tá ok tem meu turno aqui tá então o que que a gente vai fazer a gente vai desvirar todas as cartas cada um de nós vai ganhar porque ela não tem ação 2 exato e completa um pra cima escolhe se você quer descartar alguma coisa e aí e aí a gente vai completar as completas e e aí e aí a gente dois né você dois bem o carro tá chegando não tem problema eu acho que esse balão sabe e aí e aí Tira todos os discursos. Toma. Fabrício, começa contigo, professor. Aí agora você volta para quem quiser. Exato, volta para o meio da mesa, para quem quiser reivindicar. Vou dar até o pneu de popular todos os dados dele. Ok, qual estão eles? Não, os dois ficam. Porque tem carta que você pode utilizar ainda. A minha ação para enrolar dados eu não faço agora não. Não, você pode fazer para enrolar dados. Só um conselho. Não gasta carta agora para você enrolar dados. Porque você pode enrolar esses dois aqui e também cair em blank. É uma economia. Eu estou baixando uma melhoria chamada agachar, ela custa zero, no assassino de aluguel. Já está um pouco. E botou na tela para você. Não pôde, assassino de aluguel. No assassino de aluguel, tá? O que isso aqui faz? Essa melhoria, cada vez que eu utilizar essa carta, ele vai ganhar um discurso. Ah, então você vai botar uma tela agora aí. Que ele bitinho de escudo. Três. Mas, se em algum momento ele tomar dano corpo a corpo, é descartar dessa melhoria. Então você vai ganhar um discurso agora. Não, porque eu não utilizei essa ação. Ah, você não vai botar. Ok? Você só adicionou. Só adicionei. Aí quando você ativar o personagem, ele ganha um discurso. Não. Aí eu vou ter que fazer essa ação. Não ativar o personagem. Aqui, ó. Use a card action. Ah, fica uma carta de ação. Exatamente. Então primeiro você... Jogou a carta. Exato. Aí hoje você pode usar. Exatamente. É, porque essa carta de evento ele fala, ó. Aponte um personagem vermelho pra realizar duas ações extras. É isso. E o personagem vermelho? Da cor vermelha. Sim, mas duas ações extras é reenrolar. A estável seria reenrolar. Olha só. Cadê a carta aqui? Você tem duas ações. Você só pode fazer uma ação por turno. Então é indiferente eu apontar o personagem vermelho. Não, cara. Isso significa que você só pode usar essa carta se você tiver personagem vermelho ativo. Mas a carta é vermelha, então não faz muito sentido. Faz sentido porque esse cara pode... Se você não tiver vermelho, se você não tiver vermelho, só para botar a carta vermelha no deck, então por que ele está escrito aqui a ponte, o personagem vermelho? Se esta carta aparecer no final do jogo, quando esse cara estiver morto, você não vai poder fazer essa ação. Não vai poder passar aqui, não é? Agora você pode usar porque você tem um cara vivo. Foi eu. Mas imagina que você só tivesse azul. É, peraí, vai me dar. É, na cara, tipo, para descargar e reenrolar. Ela está tocando, não é? É, eu também toquei e não ouviu não. Até estava algum problema. Eu toquei e não ouviu aqui dentro, não dá para ver. 102B acaba tocando. Você está em 102B? Isso. Não pegue para eu tocar. É. Só onde você está? Não, eu vou lá de mar aqui. É que ela está. Ah, tá. Toca aí para a gente ouvir. Toca aí. 102B. 102B. Não, é só 102. Próximo. Isso, isso. Tocou agora, filho. Valeu. Beijo. Não tem o que fazer, se eu não morro. Você podia ter baixado a melhoria antes, não? Valeu, velho. Tinha que pagar. Caraca, tu vai poder dar 4 de dano ali. O que o Fabrício fez? O que o Fabrício fez? O rolê de dados do cara é o desse cara. Eu vou dar 4 de dano na braça. Toma! Eu vou... Vou fazer o seguinte, eu vou usar a habilidade de guardião desse cara e eu vou forçar o Fabrício a utilizar esse dado contra ele. Tá. Tem 102 também, mas a gente já tem ali. Altar no segundo. Entendo lá. Beleza. Ok. Sou eu. Vou pegar o Chac. Meu Deus do meu Deus, ela faz. Não, você tem que pegar o outro para mim, pessoal. Tem? Tem. Vou pegar o Chac. Obrigada. Vou descartar essa carta aqui. Para remolar esses dois dados. Caralho, vai tomando ruim. Vamos lá. Vou gastar isso daqui. Tá? Você vai escolher entre causar 2 de danos em seus personagens exaustos, tá? Ou remover 2 dados deles. No mesmo cara. 2 de danos em um dos personagens. Ou pegar o personagem, 2 dados dele. 2 dados dele. Aham. E vocês só tiveram um dado? É. Pode pegar aqui. É. Aí eu acho que vai remover o dado. Fazendo assim. Seriam 2 de danos em cada um? Não. Em um deles. Ah, um deles vai dar 2. Exato. Eu não tinha entendido o que foi. Tá, então... Não, não. Olha só. Escolher e causar 2 de danos em... Em? 2 personagens exaustos dele. Vou remover 2 dados. Tá. 2 de danos aqui. Você remover 2 dados dele. 2 de danos aqui. É opcional. Ok. Então, mas se ele escolher esse remover 2 dados, você quem escolheu ele... Quantas cartas que você quer da mão? 1, 2, 3. Tá bom. Possível? Pode. Esse dinheiro que você usou? Foi. Quer uma cadeira? Mas tem... Tem um pouquinho. Tem um pouquinho. Ó, tô pagando 2. Tô pagando 2. Tô pagando 2. Você descarta todos os seus recursos ou a sua mão. Eu descarto todas as cartas da sua mão ou todos os seus recursos. O que que são recursos? Preciso de ter... É de graça? Ah, você pagou... Escudo. ... Pronto. Entusão deitou. É de graça... Podão, escudo... Beleza. Do Rebelde. Vai. Agora chegou o sacrifício Como é que a gente está na mão? Eu quero me separar A casa da vida é muito melhor Eu não quero me separar Não, para dar merda, para Você me deu de cabeça Vai ficar me estressando Vai ficar dois me ligando Amigo, vamos jogar No meu caso, os dois não Já falei que amizade com a Carol A Carol sabe cozinhar A Carol sabe bebê Eu tinha para fazer as comidas lá e era Mas a Carol falou que a gente Ela está entre você e o Elton É Elton Meu amigo de São Paulo Para mim, ela já escolheu o Felipe Não, agora tem poucas famílias Ah, você tem três, eu não Eu vou... Dois de dano ali Dá três ou três Alguma coisa Você tem que resolver esse jogo Não, você tem que resolver esse jogo Não teria, são quatro de dano ali Tá, no caso vai dar três só Eu vou chamar, vou usar essa carta de chamar a atenção Eu vou remover até dois de dano para outro personagem Muito bom Gente, que feia a senha Falei, 0303 É, 0303 0023 do peçaio O que você vai fazer? Um por aí Não dá Não dá Sente tudo Sente tudo Você Eu vou... Fofo Eu vou chamar essa parada Aquele Aquele Baixa essa melhoria aqui Para menos só dois Uhum Então o sabrezinho do maluco Vai lá Vira essa daqui agora Ah, você pode ativar mais, né? Não, agora estou jogando sozinho Ah, ele já pegou aquele cacete ali Ah, efeito especial do BB-8 Re-roll this die and one of your other die Então Porra, BB-8, seu porra Eu vou fazer o seguinte Eu vou... Aqui, ó Esse efeito aqui Esse aqui eu acho que é disrupt Eu acho que eu tiro uma carta da sua mão Disrupt Eu acho que eu tiro uma carta da sua mão É Não, eu tiro um recurso Você tem algum recurso? Não Merda, então eu vou descartar essa carta aqui Vou enrolar essas duas aqui Você pode enrolar se quiser, né? É, eu posso enrolar se eu quiser, mas... Não, dois recursos, tá bom Aí eu vou... Enrolar essa daqui Volta Dois recursos Você pode continuar enrolando É, mas eu tenho que continuar agastrando Mas isso aqui eu não quero porque eu quero recurso Não, mas por exemplo Esse vai dar dois de dano nele agora Exato, tá? Dois de dano aqui Pega três e devolve um... Toma um desculpa Ok Aí... Aí você pode jogar se você quiser, não? Não, mas aí eu já usei, já usei, já usei Isso aqui só que... Ah, virou, ele não pode reusar, né? Não pode, exato Ok Mas isso aqui você não podia ter feito? Ah, posso fazer agora, na verdade Desculpa Tá, vou usar aqui Deixa eu esquecer, né? Vou dar um desculpa pra ele Beleza Ok Acabou? Acabou, ó Tá? Tá, vamos lá Desperar tudo Caralho, você é chato Desculpa Ó, cara Completa pra cinco, né? É de cada um, veja Seria da Amarela pra todo mundo gostar da sua roupa Mas eu também Mas caralho Sou chato Aí, aqui, ó Desculpa 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 É porque esse deve ser um jogo legal É você jogar sozinho Contra que você for jogar isso A gente vai acabar essa aqui pra gente continuar Pra gente comer Vamos lá Você já fez? É só um xista Sua luna? Tá Ah, peraí É... 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 É isso... É... 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 É loco É... isso aí é você você resolve isso para você virar um dado para a face que você quiser beleza ok aqui ó eu vou gastar três recursos tá rico tá já foi né três recursos e o que acontece a carta emboscada realiza essa ação e eu tenho uma outra ação em seguida é após jogar após jogar essa maioria eu vou forçar o oponente você a escolher e remover um dos seus próprios dados tá só pegar um desses dados e vai jogar fora não vai poder usar esse tom não vai poder usar esse tom ele vai ter que tirar um dado dali não vai usar um desses três aqui que já rolou ele vai ter que tirar e não vai usar a gente vem a melhinha o seu certo a gente vai falar Mas a ação não foi fazer essa parada? Mas lembra que tinha jogada? Aí eu já virei aqui e jogou nesse dado. Agora é você. Agora é você de novo. Olha esses poucos. Não tá, 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 não tá. Isso aqui é o... Descarga de ressurreição. Vai lá. Tá, agora foi o seguinte. Eu vou utilizar essa ação de tiro pagando 1 de recurso e vou dar 3 de dano no genera ruídos. Vai. Tá quase morrendo aqui. Tá, esse aqui tá com 4, tá bom. A gente tava com mais, né? Eu usei o macaco que tá se dando pra isso. Ah, tá bom. A gente tá fazendo isso pra ganhar duas ações extras. Vou usar essa parada aqui. 1 mais 3, ele só soma se tiver dando porrada, né? Só se tiver, sim, se tiver o resultado com porrada. Tá, beleza. Vou botar esse 3 aqui. Esse 3 aqui. Uma ação. A segunda ação, vou pagar isso aqui. Eu vou ativar essa ação aqui e vou dar um churro pra ele. Vai. Toma! Será que vai? Caralho. Não tô ganhando, né? Vai lá. Tô gostando aqui. Ah, mas é. Aqui, ó. Esse dentista não gosta disso. Caralho. Até aqui. É, mas se mudou de uma dentista pra outra. É. É um padrão. É mesmo assim. Não. E até agora não tem essa resina aí, né? Dentista aí. Então, né? Tá achando que é a Madonna? É a Jardim. É pra você ver, não. Não. Isso aqui é o Big Red. Isso aqui é o Big Red. Isso aqui você pode mudar a face de um gado, é isso? É. 6 é ele. Sim, sim. É mesmo assim. Passei. Peguei a parada, não tenho melhoria pra baixar lá. Tá fechando. É um louco. Será que... Você pode usar isso por mexer aqui nesse ano. Se quiser. O principal do conto. É, Fabrício não lembra. Pode. Oi? Pirei calma, só um de cada vez. O que é o seguinte? Não, porque aí eu tava falando merda pra alguém. Sim. Olha aqui, ó. Aponte o personagem amigo pra resolver um dos seus dados postando recurso, aumentando o seu valor em um. Tô apontando. Caralho, meu email molhou. Não, era vermelho. Tô apontando aqui. Vou resolver isso daqui com o ganhador de recurso, ok? Vou usar essa carta aqui para mover um dos meus dados para um lado mostrando uma arma de ataque à distância. Isso aqui eu aponto uma carta vermelha e eu resolvo um dado de recurso dentro de um recurso a mais. Então, isso aqui me dá um. Não, não tem que ser nesse. Não, porque esse é apoio de todo mundo. Exato, ok? Então, eu tenho um de recurso, então eu vou gastar esse recurso para ativar essa carta. 3 de dano e 2 de dano. Cata com quanto? 6, 7, tem 10, né? Então, 3 de dano, mata esse cara. A cabeça nem sentiu a morte. Tá, e 2 de dano no teu conde do cloro. Não, eu vou descartar duas cartas aqui. Tá vendo? Não tem esse esquema? Descarta. Você descarta uma carta para dar um escudo, não são duas, não. Tá? Então, toma isso. Então, vamos ajudar. Ok? Acabou, né? Terminei. Ah, você pode fazer. Não teria, mas não tem mais nada. Ok? Aí. Fabrício, fiscar, se você quiser. Ganhar duas, né? Ganhar duas. Fica, fica, fica. Primeiro da mesa. Aí, ele continua começando. Aí, ele continua. Exato. Exato. Vou pagar três aqui. É isso? É, vou pagar três. Baixei esse upgrade aqui. Não, não. Só pode ter três melhorias, né? É, mas isso aqui é upgrade. Não, cara. É upgrade de melhoria, por isso. Se você quiser baixar essa, você pode, mas uma dessas três você vai ter que descartar. Beleza. Eu não vou fazer ela não. Eu vou virar aqui. Caralho. Caralho. Esfudeu. Ah, ele pode não. Ele pode ficar atacando a porta. É, entendi, mano. Na próxima. Não pode usar nenhum desse dábio, não vai fazer nada. Pegar o zão, você viu? Tá, o que foi? Nada. Tá. Quer mais um escudo ali? Vamos lá. Eu vou... Caraca. Pago dois. Tudo que for brém que eu relolo. Caralho. Tá só se fudendo, hein? É você. Descarta três cartas com a sua mão, né? O que foi? É random. Sem baralho eu vou puxar três. É random? É. Eu vou... resolver isso daqui. Tá? Estou apagando aqui dois. Estou dando quatro. Estou apagando aqui para usar essa carta. Resolvação de liberdade. Estou dando mais um. Estou dando sempre um dano a você. Estou descarregando essa para tomar sua. Vai tomar quatro. Usou um BGC. Vai. Usou um BGC. Se você der três danos nele, pode? Mais equado no caso. Porque ele tem sempre que... Porque ele tem aquela defesa. Então, não é mesmo. É. Eu acho que a tua carta tá bem boa pra caralho. Mas deu sorte, Cassandra. Foi. Deu sorte pra caralho. Que ano? Você ainda pode enrolar aquele papelinho aqui, gente? Eu tenho. Pode acertar. Então, essa carta aqui eu vou usar essa merda. Ah, eu descartei a melhoria. Fudido. Vai. E você? Isso aqui é pra fazer e descartar um recurso. É. Não é mesmo. Eu não conheço a fala, né? Ah, é. E os caras que você vê aqui, gente? Que é assim? Pode ser. Enfim de todo lugar. É. Não é muito difícil de enthusiastic. É. Mas não é muito difícil. Não é muito difícil. Vai pagar. Dá um de down, dá um de bounce. Um great pra mim. Você. Dando um... Dando três na um. Descarta um aqui e dando dois. Vou chamar o campo de batalha. Não tem nenhuma amedoria da minha mão. Vai, Tom. Você também. Tá. Falei. Falei. Essa porra vem pra caralho. Eu vou ficar milionário com isso aqui. Eita porra. Gostei. Ih, fui pra cá. Falei. 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 E marreu ela, não marreu? Não, não. Não, não morreu. Ah, sim, ela também morreu. Marreu, olha. Olha, três danos de graça. E um escudinho. Oito. Se você usar esse aqui ele morre. Não, não. Se você usar esse aqui ele morre. Não, não sei. Para, isso vai ser engraçado. Se você usar esse aqui ele morre. Tá. Então foi o seguinte. É... Eu vou usar esse dado aqui. Vou usar essa carta. Que aumenta mais um dano dado no... Ah não, isso aqui é só pra usar a TV. Toda sorte. Três de dado. Um jogo competitivo. Não pode me dar mais nada. Não pode.